Faleceu neste domingo, dia 1º de outubro, o publicitário Paulo Giovanni, aos 72 anos. Foram 57 anos dedicados à área de comunicação, sendo 50 deles no mercado de agências. O velório será realizado na terça-feira, dia 3, das 8h às 14h, no Funeral Home, na rua São Carlos do Pinhal 376, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, e o sepultamento ocorrerá às 15h30, no Cemitério do Morumbe, na rua Deputado Laércio Corte 468. Giovanni é o seu primeiro nome, mas passou a ser usado como sobrenome do artístico Paulo quando iniciou a carreira de radialista, nos anos de 1960, na Rádio Imperial de Petrópolis, sua cidade natal. Em 1968, se mudou para o Rio de Janeiro, onde passou pelas rádios Tupi e Globo, foi galã de fotonovelas e apresentador de programas nas TVs Globo, Bandeirantes e Manchete. Em 1973, lançou a agência Giovanni, no Rio de Janeiro. Em 1989, deixou o rádio e a TV e concentrou-se na agência, que ganhou a FCB como sócia em 1998. Em 2007, se desligou da agência, mas seu nome permaneceu na marca até 2014. Em abril de 2011, assumiu como CEO da Leoburnet TaylorMade, quando a rede global comprou a sua agência TaylorMade. Passou a Charmin em 2014, época em que ganhou o mesmo cargo na Publicis Worldwide Brasil. Atuou como principal executivo do Publicis Group no Brasil até 2016, ocupando a função de Charmin de um grupo de agências que incluía a Publicis Brasil, a Leoburnet TaylorMade, a DPZ IT e a Talent Marcel. Atualmente, era sócio do grupo Trademark, que controla as agências Pop Trade e Seven Trade, que também da agência AKM Performa. Além disso, estava envolvido no projeto de lançamento de uma nova agência, ao lado de Márcio Toscani, ex-CEO da Leoburnet TaylorMade. Paulo Giovanni nasceu em Petrópolis, em 9 de novembro de 1950. Se formou em Economia e cursou MBA em Marketing. Em 2011, ganhou o Prêmio Caboré de Dirigente da Indústria de Comunicação.